Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Era. Resolvíamos mistérios por prazer, não pra provar nada pra ninguém. Era. E os mistérios pareciam se desenrolar sozinhos. Às vezes as respostas apareciam como mágica. Olha, meu primeiro aparelho de ressonância múltipla, feito de um cristal de quartzo e videogames antigos. Espera aí. Randamônio tem um algaritmo cruzado de menos 4,4, um para um. Ou seja, talvez... É, é só um talvez. Deve dar pra reverter e com isso reverter o processo de criar monstros. Isso, só precisamos consertar o painel de controle, levar até a toca dos monstros e plugar de volta na base. Daí é só apertar o botão, que ao invés de criar monstros, vai fazer com que todos eles sejam destruídos. Randamônio tem um algaritmo cruzado de menos 5,4, um para um. Randamio tem um algaritmo cruzado de menos 5,4, um para um. Randamio tem um algaritmo cruzado de menos 5,4, um para um. Randamio tem um algaritmo cruzado de menos 5,4, um para um algaritmo cruzado de menos 6,5, um para um.